Oi, gente! Eu sou a Doca, hoje eu tô com a Jaque, e esse é o Webtoon Talk, e hoje a gente vai falar de Solo Leveling. Hoje eu trouxe a Jaque, do Primeiro Gole, pra gente discutir Solo Leveling, que acaba de ser relançada pela Panini. Jaque, conta pra gente sobre o que é Solo Leveling. Então, oi, galera! Solo Leveling se passa num mundo onde começaram a surgir várias Dungeons, então, junto com esse surgimento, apareceram alguns caçadores. Então, as pessoas tiveram um despertar e vão pra essas Dungeons, enfim, matar monstros, conquistar chefões pra arrecadar aí uma grana. E daí existe o nosso protagonista, que é o Jon Wo, e é o pior caçador do mundo. Ele é conhecido como a arma mais fraca da humanidade, e ele vai pra uma Dungeon e, enfim, passa ali por uma experiência de quase-morte, e nisso, ele, meio que pra sobreviver, ele consegue um segundo despertar, e com isso uma habilidade própria dele, que é conseguir evoluir de nível, e daí conseguir melhorar suas habilidades, coisa que outros caçadores não conseguem fazer. Solo Leveling ficou bem famoso por causa do anime, que saiu esse ano, saiu nesse primeiro semestre, e foi muito popular. Eu já conheci a Solo Leveling fazia um tempo. O Webtoon do Solo Leveling tá finalizado, tão lançando uma continuação agora, né? A novel de Solo Leveling, com a Webtoon, ele é adaptado também, foi finalizada. E eu tive a oportunidade de já ler ambos, até o final. Inicialmente, Solo Leveling veio pro Brasil pela New Pop, eu cheguei a ler algumas edições, e agora a Jaque, que conhecida aqui por fazer o primeiro gole, ela recebeu de cortesia da Panini o relançamento do primeiro volume, tanto da novel, quanto do Mon A, pra gente discutir um pouco sobre isso. E é sobre esse universo mesmo, que a Jaque falou, onde é uma coisa meio RPG, assim, né? Com as dungeons, com os caçadores, tem uma questão de níveis, tipo assim, nível E até o S, que eles vão evoluindo, fazer dinheiro, etc. Que é muito, muito interessante. E eu sou uma grande fã de Solo Leveling, mas a Jaque já me contou que ela não gostou muito, mas pelo menos nesses primeiros volumes, né? A Jaque não viu o anime, certo, Jaque? Não, vi o anime, eu só que li o primeiro volume do Mon A e o primeiro volume da novel. Então, é realmente aqui um mashup com o primeiro gole. A novel tá finalizada, mas ainda não tá finalizada aqui no Brasil. Ela tem oito volumes no total. Agora, o Mon A tem dez em publicação, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, saiu pela New Pop até o 4 ou 5. Já não me lembro mais também. Pela pania, acredito que tenha saído o primeiro, o segundo, ou ainda não? Acredito que até o momento, só o primeiro. Só o primeiro. Mas, fez um grande burburinho, né? Por causa do anime, muita gente gostou. A gente tava até tendo uma conversa antes, fazendo uma comparação com o Shonen. Sabemos que Shonen não é gênero, certo? Shonen é demografia. Mas, grande parte dos títulos Shonen têm alguma coisa meio próxima ao que seria o Solo Levering. Que é a questão de batalhas, a questão de um protagonista overpowered. Então, Jaque, me conta agora. Já que a gente tem uma opinião tão distinta. O que você achou de Solo Levering, do Abitum, do Mon A, aliás, né? Do Mon A, o que você achou? Cara, o manhá, primeiro de tudo, é uma arte muito bonita, assim. Eu, particularmente, diferente da Doka, tô acostumada a ler mais mangá. Então, assim, ler aí um mangá totalmente colorido, se você também tá mais acostumada a ler mangá, é uma experiência diferente. O primeiro volume para ali, bem no comecinho da história ainda, é um pouco depois do acontecimento ali, que, tipo, é a virada da vida dele. E, em relação ao manhá, eu gostei do jeito que eles desenvolveram a história, eu gostei do ritmo. Tem algumas mudanças ali da nova, ou, tipo, alguns acontecimentos que eles mudam a linha do tempo ali. Nada que vai modificar o andamento da história, né? O entendimento, assim. Mas o manhá, eu acho que o que mais me impressionou foi, realmente, a arte, assim. E conhecer o Jin-Woo, vamos dizer assim, ao vivo e em cores, mais ou menos. Mas a novel para ali, quando o Jin-Woo vai começar a desenvolver essa subida de nível, assim, né? Vai começar a desenvolver as suas habilidades. A gente conhece alguns companheiros dele, conhece ali, enfim. Não lembro se no primeiro volume já aparece a irmã dele ou não, mas, enfim. A gente conhece ali o mundo onde o Jin-Woo tá. E, nesse sentido, eu gostei muito da ambientação, eu gostei muito do universo. Eu gostei de como eles colocaram esses elementos de jogos, de RPG, que é, realmente, o que a gente vê em jogo, assim. A janelinha ali, com um atributo, habilidades, passiva, enfim. Todas as informações do jogador. Então, nesse sentido, eu, deste sentido, eu gostei. E qual sentido você não gostou? Ai, cara, eu achei, em relação à história, um pouco rasa. Assim, eu achei, beleza, pode ser uma história que o personagem Overpower, ele pode ser, meu Deus, o mais poderoso do mundo. E subia, assim, ó, um milhão de níveis. Mas a gente precisa se conectar com ele. A gente precisa ver ali alguma humanidade no personagem que a gente torça. Que a gente, meu Deus, assim, quer ver ele superando um desafio atrás do outro e tá torcendo. E eu não senti isso com a história. Eu senti que ele simplesmente vai subindo de nível e, tipo, cara, é como se fosse a coisa mais natural pra ele do mundo, assim. Tipo, ai, agora eu não conseguia nem matar um gremlin. Quer dizer, antes eu não conseguia matar um gremlin. Mas agora eu consigo encarar um chefão de uma dungeon classe D, assim, classe C, super de boa. Tipo, cara, eu boto uma fé que você tá mais forte. Mas, tipo, pô, sabe, escorre um pouquinho de suor. Se arranha numa pedra que seja, sabe? Mas, tipo, faz a gente se conectar um pouco. Então, nesse sentido, eu achei um pouco rasa a história. É. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Jaque? Pode falar, porque senão eu vou falar muito tempo. Antes da gente começar a gravar, a gente ficou já discutindo uma hora sobre o assunto. Porque eu gosto de solo leveling, né? E eu tava contando pra Jaque que a Jaque veio com... Como muita gente elogia o anime, principalmente solo leveling. Disseram que foi um dos melhores do ano até agora e tudo mais. A Jaque veio já esperando bastante, né? E ela não encontrou tanto isso no Webtoon. Eu, por outro lado, tava falando pra ela que o Webtoon se conhece a temática de subir de nível. E de personagens overpower. Existe um a cada esquina. A gente tá vendo agora nos mangás também, em animes. Mas o Webtoon se já existia há muito tempo. Muito, muito, muito tempo. E solo leveling, ele nunca quis ser inovador nesse sentido. Sempre foi uma história assim. O que torna solo leveling legal, divertido, bacana de ler. É justamente porque a gente acaba... São capítulos que vão nos prendendo. Mas não os primeiros. Os primeiros são divertidos, não me leve a mal. Mas eu acho que, pelo menos diferente dela, eu li praticamente tudo numa sentada só. Solo leveling tava perto do final quando eu li. Então, e ele foi finalizado... Ai, agora eu não vou lembrar. Se em 2022 ou 23, se eu não me engano. Mas ele tem muitos capítulos. Então, eu li muita coisa de uma vez só. E peguei já partes melhores, mais divertidas. Porém, dito isso... Se você tá esperando algo diferente do que um personagem overpowered, não vai ter. Porque a verdade é que eu sinto que esse tipo de Webtoon e Moa, eventualmente... Eles nasceram pra ser sobre isso. É mais pra ser um cara que nunca vai perder. E batalha, 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 batalha. E a diversão com as batalhas. Então, todo contexto ao redor... Existe uma história. Eu gosto até da história do Solo Leveling. Mas ela é desenvolvida um pouco mais pra frente. E ela é apenas background. O Solo Leveling, ele vai ser focado em batalha. O que eu gosto nesse caso. Como eu disse, ele não é tipo... Ai, a melhor obra do gênero. Ou a melhor... Ou uma das melhores, etc. Não, mas ele é divertido pelo que ele oferece. Porém, porém... E com uma expectativa muito alta. Eu acho que vai se fadar da frustração. Porque... A menos que você tenha visto o anime já. E aí você sabe que mais pra frente o melhora. Principalmente se você lê só o volume. Não é o suficiente pra você se apegar à história. Não é o suficiente pra gostar. Foi justamente isso, cara. Eu fui no hype, assim. Eu fui... Pô... Só tava vendo a galera falando bem. Elogiando. E caramba. Uma história, assim. Pô... Que vai, sabe... Explodir sua cabeça. Eu fiquei... Meu Deus. Eu vou ler o melhor mamar da minha vida. Eu vou ler uma história, assim. Que vai entrar pros meus favoritos. E daí eu olhei. Eu fiquei até... Cara, mas é isso? E... E talvez... E talvez... Justamente... Essa dos primeiros capítulos não serem tão envolventes. Não terem uma qualidade tão boa quanto talvez mais pra frente. Eu também vejo como um tipo de falha, assim. Porque é justamente no começo que você tem que prender. É no começo que você tem que mostrar. Tipo... Pô, olha só. Essa história vai ser assim, ó. Pô... De outro mundo, assim, cara. Se o começo tá desse jeito, imagina o final. E só que eu pensei nisso de uma maneira negativa. Se o começo tá desse jeito, imagina o final, gente. É. O Solo Level, eu tava explicando também pra Jack. Em geral, os webtoons, eles saem 20 capítulos de uma vez só. Porque... Existem exceções, claro. Mas... A ideia é sempre que você leia esses 20 primeiros capítulos. Que são pra ser a introdução. E eu não sei como eles foram adaptados pro... Pro Mauá. Agora eu não sei. É diferente. Os capítulos de webtoons, eles são mais curtos. Quando eles são adaptados pro Mauá, eles mudam. Então... Alguns dos capítulos, eles são unidos pra fazer um único capítulo de Mauá. Então eu não sei agora a quantidade. Mas demora um pouco pra pegar no tranco. E assim... Aproveitando e já falando sobre o protagonista, que é o Song Joon-woo. Não sei se tô falando certo. Meu coreano não é bom. Mas Song Joon, eu imagino que seja assim. Ele é um protagonista que ele não é um protagonista com profundidade. E isso vai até o final, tá? Isso eu já garanto. É dado pra ele uma primeira desculpa pelo qual ele tá indo pras dungeons e tudo mais. Mas é algo que eu já tinha até falado com a Jaque também. Esse é uma história sobre batalhas e como derrotar os inimigos mais fortes. E é isso. Então não espere, assim, histórias emocionantes. Não espere ficar, sei lá, chorada e nada assim. Eu gosto do final do Webtoon, que é diferente do da novel, inclusive. Eles mudaram. É, eles mudaram. Eu gosto do final do Webtoon. Muita gente critica. Eu acho que ele foi bem desenvolvido. E eu acho que ele até dá um pouco mais de emoção ao protagonista. Porque o protagonista, no início, ele é um bosta. Ele é um bosta. Ele é um bosta. Ele é um nada. E aí, a partir do momento que ele ganha os primeiros poderes, ele se torna muito foda. E aí, ele ganha uma frieza, um aspecto, assim, de... Sim, sim. Tipo, ele era o Naruto virou o Sasuke-chiha, de repente. Sabe? E ele não volta. E você pensa assim, não, mas ele vai voltar mais divertido e tal no passado. Não, existem alguns momentos, mas não. Então, é isso. Eu acho que, pelo que a história oferece, eu gosto. Mas eu entendo também todo o seu lado, Jaque. Porque não é uma história perfeita, não é uma história com tudo alinhado, tudo ali. Porque, realmente, de fato, não é. E você já citou um pouco, mas fala um pouco mais pra mim. O que você tá achando da adaptação da novel pro Manguá? Como eu falei, né, muito brevemente, eu achei até bem, assim, bem fiel. Tipo, eles não mudaram história, não mudaram personagem, não mudaram nada. Só, realmente, eles talvez até pra... Diferença de formato, né, diferença de adaptação e tal. Tipo, algumas informações que vieram um pouquinho depois na novel. Eles colocaram um pouquinho antes do Manguá e tal. Mas, assim, no geral, eu achei bem fiel da novel pro Manguá. Mas, é isso. É realmente um formato diferente. A novel, ela tem, né, uma cadência de leitura que é muito própria do formato. Eu tava até conversando com a Doca, que tem mais proximidade com o gênero. Mas, a novel, assim, no começo, eu até engatei na leitura, assim. Tava, tipo, ali, sei lá, mais ou menos metade ali da novel. Meio que numa sentada só, assim. E... Só que depois começou a... Parece que o ritmo desacelerou um pouco, assim. Porque ficou justamente... Não só a minha adaptação ao formato, assim. Que também eu não tive muito contato com novels, enfim. Mas, a própria história, assim... É a mesma dinâmica das dungeons e só muda a dungeon que ele entra. Basicamente isso, assim. E daí, isso, assim, no final da novel, se tornou um pouquinho maçante. Mas, assim, ali, bem mais pro finalzinho, eles introduziram outros personagens, tipo, de outros países. Que deu ali um mistério, o que vai acontecer e tal. Mas, entre novel e Manguá, eu preferi o Manguá. Ali, até agora, assim, o primeiro volume do Manguá. Então, eu tava até lembrando, conforme a gente tava falando. Que eu tive um aluno, quando eu dava aula de inglês. Que eu, em geral, mandava pra ele títulos de webtons de novels pra ler. E um deles foi solo leveling, né. E aí, eu dei pra ele um conselho que eu vou dar pra todo mundo que estiver assistindo agora. Que é, se você tiver interesse em ler a novel, leia primeiro o Manguá. E, tipo, leia bastante o Manguá. E depois pegue pra ler a novel. A novel, ela é difícil. Principalmente no início. A Jaque comentou sobre o formato. Eu vou dar uma explicada. Qual é a diferença de formato. As web novels, na qual virou depois o Manguá. Principalmente as coreanas. Elas têm um ritmo diferente dos romances comuns. Que a gente tem o costume de ler. Elas são feitas pra serem de uma maneira muito mais rápida. E que você preste menos atenção. Então, livros, às vezes, são mais densos. Tão parágrafos mais longos. Tem aquela ideia que, às vezes, você tá lendo o mesmo parágrafo. E, de repente, você já nem lembra onde você tá. Porque só a cabeça viaja. As novels, elas têm frases menores. Têm capítulos escritos numa estrutura diferente. Então, a Jaque falou que era, tipo, uma frase ponto. Frase ponto. Frase ponto. Eles são formatos muito comuns de novel mesmo. São descrições muito curtas. Justamente pra isso, né? O Web 2, ele também, ele foi feito. São capítulos mais curtos do que o Manguá. São formatos diferentes. Mas a novel, principalmente no início, ela é meio difícil de se pegar. Então, caso você tenha interesse em ler, eu li. Eu também gostei da novel. Meu conselho é sempre esse. É sempre ler o Web 2. Não há antes. Leia um bom pedaço. Gostou. Fala assim, beleza. Vou ler a novel. E também tenha mais de um pouco. Caramba. Eu não vou te pegar nunca. Nunca. Talvez pra minha opinião, né? Eu tenho certeza que vai ter alguém que fala assim. Não, mas eu, 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 eu me pegou. Pois é, mas eu não. Eu acho uma leitura mais difícil pra começar, pelo menos, a história. Mas, caso você tenha interesse, aqui no Brasil tá saindo, certo? Então, temos, oficialmente, a New Pop não vai publicar os últimos volumes. Então, pra você acompanhar a história completa, você pode comprar pela Panini. Tanto o Manguá quanto a novel, que estão em publicação. E, caso você compre na Amazon, a gente tem um link com desconto na Amazon, que vai estar na nossa descrição. Jaque, muito obrigada pela sua participação de hoje, por ter topado e vim aqui falar mal do título que eu gosto. Sim! Estava ansiosa pra meter pau, ok? Na sua frente. Não, brincadeira. Ela tava nervosa, ela tava nervosa, ela falou assim, meu Deus, eu não gostei. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou falar pra ela que eu achei, assim, uma bosta essa história que ela adora, meu Deus do céu. Tá tudo certo, gente. Eu tô sempre pronta pra alguém desgostar das coisas que eu gosto, porque o importante é eu gostar. Exatamente. E tá tudo bem, ok. A gente gosta, assim, cada um de uma coisa. E tá tudo certo, tá? Quem sabe, se eu continuar lendo, eu vou gostar também. Veja o anime. Veja o anime. Se gostar do anime, leia o Webtoon. E aí, se gostar do Webtoon, pense em ler a novel. Olha, mas eu vou ter que pensar bem, viu? Vou ter que pensar bem. Eu acho que se você gostar mesmo do anime e depois do Webtoon, você vai sentir vontade de ler. Porque fica interessante. Tem cenas do Webtoon que você fala, meu Deus, eu quero ler isso daqui, descrito. Entendeu? Mas veja nesse formato. Eu sou a favor desse formato. Tipo, o anime, o Webtoon e aí a novel, se for o caso. Eu não fiz nada nessa ordem. Eu também não. Eu fiz exatamente o contrário. Primeiro a novel, depois o Mamãe. E daí, talvez eu vou ver o anime também. Você tem uma ordem de publicação. Foi isso. Foi isso que eu pensei. Uma ordem de publicação. Muito obrigada de novo, Jaque, por estar aqui. Obrigada a todo mundo. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e seguir a gente. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.